Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e no vídeo de hoje vou estar falando com vocês sobre o curso de formação de soldados o início da carreira de vocês aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo esse vai ser um vídeo muito bacana, vou falar com vocês sobre horário, unidades que você pode estar realizando o seu curso de formação, tem diferença entre fazer o seu curso de formação lá em Pirituba, na Escola Superior de Soldados, ou na rodoviária no choque, no bombeiro, qual é a diferença, como que funciona a escolha de vagas eu vou estar explicando tudo isso nesse vídeo, vou falar sobre horários, então é um conteúdo muito bacana também pra você, é um vídeo interessante pra você que já está participando do concurso e que em breve vai chegar nesse momento, mas também é um vídeo bacana pra você que ainda não está participando, mas que quer participar em 2023 nós vamos ter concurso pra soldado, você vai ter a sua oportunidade de fazer parte da Polícia Militar, e se você pretende participar desse próximo concurso, eu já acho que é um conteúdo bacana, você tem que ter pelo menos uma noção porque vai chegar um momento em que você vai iniciar também o seu curso de formação de soldados então é um vídeo bacana tanto pra quem já está em um concurso em andamento como pra galera que está esperando o próximo, tá bom? pessoal, no vídeo de hoje, antes de começar o vídeo, eu vou passar pra vocês eu tenho que falar sobre dois assuntos importantes, mas eu vou deixar mais pra frente pra gente não atrasar o início do vídeo, tá? eu vou precisar de ajuda de vocês pra um próximo vídeo eu explico melhor daqui a pouco, e eu também vou fazer um convite pra vocês mas a gente conversa mais pra frente do vídeo pra gente já começar falando sobre o curso de formação de soldados que é o objetivo aqui pessoal, o negócio é o seguinte curso de formação de soldados, a escolinha também, como a galera costuma falar é o início da sua carreira óbvio, né? é uma informação óbvia, mas eu preciso falar porque tem gente que às vezes se confunde você só pode, só vai iniciar o seu curso de formação se você for aprovado em todas as etapas do concurso, não tem como, né? então você precisa, em primeiro lugar, participar do concurso de soldado, e depois você precisa ser aprovado em todas as etapas começa pela prova, que é o início da sua jornada sendo aprovado na prova você vai pro teste físico depois vai pro exame psicológico depois tem o exame de saúde e a coleta de urina pro toxicológico pra ver se a galera não usa droga e tudo mais investigação social e análise de documentos se você for aprovado em todas as etapas aí sim, você vai ser nomeado no cargo como um soldado PM segunda classe você inicia a sua carreira como um soldado PM segunda classe essa é a nomenclatura, vamos dizer assim, tá bom? depois você é promovido a soldado PM primeira classe e depois você pode vir progredindo na carreira com o cabo terceiro sargento segundo sargento primeiro sargento subtenente se você não sabe como é que funciona essa progressão dá uma olhada depois no meu Instagram é o arroba concurso PM oficial depois você dá uma olhadinha lá eu já fiz um post recente até vai dando uma olhada nos últimos post você vai ver uma foto aonde eu postei mostrando todas essas graduações do quadro de praça, né? desde o início da carreira até onde você pode chegar no quadro de praça vale a pena depois você dar uma olhadinha lá mas continuando aqui então você sendo aprovado em todas as etapas você vai ser nomeado como um soldado PM segunda classe e iniciar a sua carreira o início da sua carreira começa pelo treinamento começa pelo curso de formação de soldados ele tem duração de um ano dividido em dois módulos eu vou explicar isso daqui a pouquinho pra vocês mas só vai iniciar o curso quem passar em todas as etapas antes de eu explicar sobre os módulos duração e como é que funciona estágio probatório vamos por uma ordem que é mais lógica mais tranquila pra vocês entenderem vamos falar primeiro sobre as unidades a escolha das unidades e o que diferencia uma unidade da outra antigamente só a unidade a única unidade que formava se você pegar uma polícia mais antiga ele vai falar não, é lá em Pirituba na escola de soldados não é mais assim hoje tem várias unidades aí que formam que oferecem o curso de formação de soldados não apenas em Pirituba que é a escola de soldados só que existe diferença entre você fazer em uma unidade ou na outra e como que você faz pra escolher a unidade que você quer realizar o seu curso de formação de soldados vamos primeiro começar falando aqui sobre a escolha você vai escolher a unidade de acordo com a classificação que você ficou no concurso classificação pela nota da prova então pensa comigo assim o cara que tirou a melhor nota na prova ele está em primeiro lugar ele é o primeiro colocado do concurso ele tirou a nota mais alta depois dele vem o segundo terceiro, quarto e assim a gente tem uma ordem classificatória desde o cara que tirou a nota mais alta até o cara que tirou a menor nota da prova essa escolha da unidade formadora vai ser por ordem de classificação então eles vão chamar o primeiro colocado zero um e esse cara vai escolher primeiro pra onde você quer ir ele escolheu risca lá uma unidade e aí vem o próximo agora você o segundo colocado você quer ir pra onde e depois o próximo e depois o próximo e assim por diante então quanto melhor tiver a sua classificação maior a chance de você poder escolher a unidade que você quer eu quero fazer o meu curso de formação lá no choque que eu sei que abre vaga lá pro choque e tal eu quero fazer o curso de formação lá eu posso? pode desde que no momento em que você for chamado por ordem de classificação que nem eu acabei de explicar se no momento que você for chamado ainda tiver vaga pro choque você escolhe se no momento que você for chamado não tiver mais ah só tinha 30 vagas eu fiquei em 80 e lá vai fumaça quando me chamaram já não tinha mais 30 cara da minha frente já tinha pego lá a vaga do choque beleza então aí você vai ter que escolher outra unidade que estiver disponível naquele momento da escolha abre vaga pro interior nos últimos concursos não tá abrindo pro curso de formação não não é que você que é do interior não vai poder trabalhar no interior é só o curso você tem que vir pra capital pra se formar então você faz o curso aqui e depois você vai trabalhar nos batalhões se não tiver na sua cidade uma cidade próxima vizinha pra trabalhar geralmente abre um leque maior o curso de formação nos últimos concursos ele está sendo concentrado na capital em unidades da capital não estão abrindo unidades do interior talvez isso mude talvez não porém apenas o curso de formação então você que é do interior fica tranquilo você não vai precisar ir e vir também tá todo dia eu vou explicar pra vocês durante esse vídeo como é que funciona você ficar alojado vagas de alojamento e tudo mais vamos por partes aqui primeiro eu tô explicando sobre escolha das unidades então é por ordem de classificação existe alguma diferença entre se formar em uma unidade ou outra não não existe diferença nenhuma a unidade ela simplesmente vai te treinar ela vai te formar e ela vai seguir um cronograma que é padronizado não é que o polícia que foi formado lá no choque ele é mais polícia do que o cara que se formou lá em Pirituba ou na rodoviária por quê? porque o conteúdo é o mesmo o conteúdo na verdade ele é organizado e vamos dizer assim administrado fiscalizado ele é coordenado pela escola superior de soldados então a escola superior de soldados é responsável pela formação dos policiais qualquer outra unidade que vai oferecer o curso de formação tem que seguir todo o cronograma que é passado por ela as mesmas matérias os mesmos testes as mesmas provas então a formação ela vai ser a mesma independente da unidade que você esteja se formando claro que tem é uma questão de você vibrar um pouquinho mais a galera que gosta do choque vai querer vibrar fazendo ali o curso no choque e tudo mais porém é uma questão mais emocional vamos dizer assim tá bom? não tem diferença você se formar lá um detalhe que é importante você se formar na unidade não significa que você vai trabalhar na unidade você vai simplesmente se formar a unidade te forma e te entrega à disposição da corporação e aí você vai ser lotado na unidade de acordo com vagas não significa que pelo fato de você se formar no choque você vai arrumar a vaga lá até porque a escolha da onde você vai trabalhar é por classificação no curso lembra que eu expliquei pra vocês que ó vou fazer o seguinte pra ficar mais fácil de vocês entenderem eu vou compartilhar minha tela e aí vai ficar mais fácil pra gente bater um papo aqui vamos fazer o seguinte eu vou dividir a tela aqui no meio e aqui vai ficar bem tranquilo pra vocês pegarem a ideia ó perfeito aqui a gente vai falar sobre vou mudar até a cor vou colocar vermelho tá curso de formação e aqui do lado de azul eu vou falar sobre como que eu posso colocar de uma forma vamos colocar sobre eu vou colocar batalhão tá que é onde você realmente vai atuar onde você vai realmente trabalhar depois de formado tá bom o que você tem que entender a unidade que você vai fazer o curso de formação você tem lá a Pirituba né escola superior de soldados você tem a WESB que é a escola superior de bombeiro minha letra é péssima né pessoal não repara não tá você tem o choque você tem a rodoviária tá então você tem algumas unidades que oferecem o curso de formação de soldados tá a escolha disso daqui pra qual unidade você vai é de acordo com o que pessoal com a nota da prova então o cara que tirou a nota mais alta da prova escolhe primeiro ah eu quero ir lá pro choque ah beleza então é uma vaga menos tinha 30 vagas no choque agora sobraram 29 aí o próximo falou eu também quero choque então agora sobraram 28 aí o outro falou não eu quero bombeiro aí no bombeiro tinha 70 então agora sobrou 69 e assim por diante então dependendo da nota da prova é o que vai definir o seu momento de escolha tá a sua classificação na prova decide aonde você vai fazer o seu curso de formação tranquilo perfeito e a escolha do batalhão depois de você se formar aonde você vai trabalhar né qual é a ordem de escolha que momento você vai escolher essa unidade imagina que abriu vagas pro batalhão pro nono pro 18 que abriu vaga pra sei lá né pra várias unidades aí e você queira ir pra uma unidade específica como que vocês fazem essa escolha a escolha vou colocar aqui o nono vou colocar aqui oito enfim tá a escolha da unidade que você vai trabalhar é por ordem de classificação mas agora não é mais da prova é por ordem de classificação do que do curso deixa eu mudar aqui ó a cor né pra ficar mais fácil botar de verde também curso de formação então assim um curso de formação pessoal ele é um curso ele tem provas né tem nota quando chega no final existe também uma classificação de todos os policiais que se formaram nesse curso de formação aqui ó de todos os policiais que se formaram aqui quem foi o 01 da turma quem foi o cara que teve o melhor aproveitamento que tirou as melhores notas então esse cara que é o 01 ele vai escolher primeiro e depois o segundo colocado terceiro colocado então a escolha da unidade é por ordem de classificação do curso de formação então as vezes você faz o curso lá no choque mas pega uma classificação ruim não significa no choque raramente vai abrir vaga pra recruta tá é importante até vocês entenderem unidade especializada né então dificilmente você consegue entrar direto nela salvo raras exceções ali então a maioria das vezes eles nem abrem vaga pra recruta eles só te formam e entregam você pra polícia você vai trabalhar em outros lugares mas digamos que tivesse vagas lá abriram lá 30 vagas são os 30 que se formaram no choque que vão pegar não necessariamente a escolha da unidade quem faz é por ordem de classificação as vezes o cara que fez o curso dele lá na rodoviária foi o 01 do concurso do curso de formação da turma né de todo mundo ele foi o 01 então ele vai escolher primeiro ele fala não então eu vou querer uma dessas vagas aqui ele tem essa preferência de escolha deu pra pegar qualquer ideia pessoal então a escolha da unidade é pela classificação do curso de formação não tenha essa ilusão eu tenho que fazer o curso em tal unidade pra conseguir trabalhar ali não necessariamente isso vai se concretizar salvo raras exceções ali fechado tranquilo até aqui deu pra pegar como é que funciona essa primeira parte perfeito agora que eu expliquei isso pra vocês vamos voltar pra cá eu quero falar com vocês sobre alojamento eu expliquei pra vocês que as unidades que estão realizando o curso de formação elas ficam concentradas aqui na capital e aí a turma que é do interior já começa a ficar preocupada fala pô Fajão mas peraí como é que eu vou fazer vou gastar uma fortuna aí cara vou perder tempo pra caramba pra me deslocar moro muito longe existe uma coisa que é o alojamento alojamento é quando você fica morando na unidade durante o curso de formação e as grandes unidades formadoras dispõem de alojamento escola de bombeiros escola superior de soldados então você tem alojamento você pode ficar morando ali durante o seu curso de formação você tem é pra você morar obviamente né mas você também tem a sua alimentação você tem tudo você não tem custo nenhum durante o período que você está fazendo esse curso de formação então acaba sendo uma boa alternativa outra sacada que é importante eu falar pra vocês que as vezes a turma vê isso como algo negativo puta mas eu vou ficar morando lá não vou ter vida meu é o início da sua carreira lembra que eu falei pra vocês que a escolha da unidade que você vai trabalhar é de acordo com a nota que você vai tirar durante o curso de formação candidatos que ficam alojados concorda comigo eles não tem o que fazer eles estudam mais porque eles estão ali sem ter nada pra fazer o cara que está no vai e vem então ele não vai ter essa mesma rotina de estudo geralmente ele saiu lá ele volta pra casa ele fica mais desligado então sinceramente você que vem do interior você que vai precisar ficar alojado não enxergue isso como algo negativo muito pelo contrário porque você vai sim ter mais tempo disponível ali pros seus estudos e isso vai te beneficiar pode te beneficiar lá na frente no momento que você se formar e for escolher a unidade em que você quer atuar em que você quer trabalhar então vale muito a pena você se empenhar durante o seu curso de formação só um toque aí pra vocês certo então alojamento tem nas grandes unidades só que é o seguinte a escolha do alojamento não é por classificação a escolha do alojamento a prioridade é pra quem necessita então imagina que você foi o 01 da turma mas você mora na capital aí você fala assim ah eu sou o 01 então eu quero ficar alojado pra ficar né curtindo ali passar uma temporada no quartel não é assim que funciona por quê porque o alojamento a prioridade é pra quem precisa então eles vão considerar a distância então o cara que vem de longe que mora lá no interior mora em outro estado ele precisa mais do que você mesmo que ele esteja numa classificação ruim isso não é relevante a escolha do alojamento é por necessidade então você que mora longe não precisa se preocupar porque você vai conseguir uma vaga de alojamento sim tá bom eu nunca vi ninguém que passou por um perrengue de não conseguir vaga de alojamento aí certo pessoal falei sobre alojamento pra vocês expliquei um pouquinho sobre as unidades agora vem a exceção qual é a exceção os bombeiros os bombeiros é a única unidade em que você já realiza o curso de formação pra ficar ali tanto que a escolha pelos bombeiros é logo após a posse quando você for aprovado em todas as etapas e for assinar a sua posse já vai estar um pessoal do bombeiro lá vai estar fazendo uma apresentação uma palestra e vai estar perguntando quem tem interesse em seguir nos bombeiros iniciar nos bombeiros porque você não se torna bombeiro pra sempre você é um policial militar você inicia a sua carreira nos bombeiros no meio da sua carreira nada impede você sair de lá e ir atuar numa unidade do policiamento na rodoviária em qualquer outra outra unidade da polícia militar é o início da carreira que você segue nos bombeiros então eles vão perguntar quem quer iniciar nos bombeiros se você quiser os bombeiros possuem um teste físico específico então você vai precisar fazer esse teste físico geralmente é um dia depois da posse você assina a posse eles já perguntam no dia seguinte já vai se apresenta lá na escola superior de bombeiros pra realizar o teste físico Fajan se eu for lá e não passar no teste físico deles que é um pouco mais puxado tem natação tem uns negócios assim eu perco o concurso? não você simplesmente não vai poder iniciar nos bombeiros eles vão falar então você vai ter que iniciar em outra unidade vai lá pra Pirituba vai lá pra Rodoviária vai fazer o seu curso em outra unidade nos bombeiros só vai poder iniciar quem for aprovado nesse teste se você não for aprovado tudo bem você segue em outras unidades ali não tem nenhum problema você tentar pode tentar que não vai te prejudicar não vai te atrapalhar em nada aí você foi lá fez o teste físico e passou no dia da escolha da unidade que geralmente é depois do teste físico óbvio né então no dia da escolha da unidade que você vai querer fazer o seu curso de formação quando chegar a sua vez se ainda tiver vaga pro bombeiro você fala eu quero pro bombeiro passou no teste físico do bombeiro? passei fiz e fui aprovado eles vão checar e aí você pode fazer o seu curso de formação então nos bombeiros esse é o único caso é a única unidade que você faz o curso de formação já pra ficar ali tá bom? então ali já é garantido você vai fazer o curso de formação na escola superior dos bombeiros e já vai iniciar sua carreira nos bombeiros Fajan e quando que eu posso sair dos bombeiros pra seguir em outra unidade? eu vou explicar isso mais pra frente pra você ter relação com o estágio probatório a gente vai chegar lá então eu expliquei sobre as unidades certo pessoal? os bombeiros é a única exceção aí falei sobre alojamento duração o curso de formação de soldados ele tem duração de um ano mas ele é dividido em dois módulos o módulo básico com duração de seis meses e o módulo específico que também tem duração de seis meses tá? o módulo básico ele é padrão pra todo mundo pra todo mundo então até o cara que foi lá pro bombeiro o módulo básico vai ser o mesmo ele vai ter o mesmo treinamento de todo mundo porque são coisas básicas pra qualquer policial no final de contas o bombeiro também é policial então são coisas básicas e essenciais pra qualquer policial então ele é padronizado os últimos seis meses que é chamado de módulo específico é quando você já começa a ter um pouco da prática nesse caso aí sim vai variar dependendo da unidade em que você vai fazer o seu específico tá? então se você estiver fazendo o seu específico lá na rodoviária então você vai estar mais por dentro da rotina e do dia a dia da polícia rodoviária o específico nos bombeiros a mesma coisa então dependendo da unidade que você for fazer o seu módulo específico você vai estar um pouco mais por dentro daquela unidade da rotina do dia a dia daquela unidade em particular também não quer dizer que você vai ficar lá pra trabalhar mas você vai conhecer um pouco mais sobre aquela unidade certo? seis meses de módulo básico seis meses de módulo específico vamos falar um pouquinho sobre os horários porque a galera também tem essas dúvidas ah, e um detalhe importante a escolha da unidade do específico faz depois do módulo básico você vai fazer seis meses de módulo básico e aí abre as vagas pro módulo específico olha, módulo específico unidade tal, 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 tal e tal por classificação do básico vocês escolhem as unidades do específico e seguem pra lá fechado? só pra vocês entenderem com exceção dos bombeiros quem foi pro bombeiro pessoal vai seguir ali pelos doze meses básico específico no bombeiro e já atua no bombeiro em seguida é a única unidade que nem eu expliquei pra vocês que acaba sendo ali a exceção vamos falar agora sobre os horários pra você ter mais ou menos uma ideia pega assim das seis às seis é a média das seis da manhã até as seis da tarde é a média isso de segunda a quinta por que que eu falo das seis às seis? o início das aulas é um pouquinho depois das sete horas um pouquinho depois das sete horas que iniciam as aulas porém você já tem que estar no que é a PQRV você já tem que estar pronto para em condições de antes você vai ter que entrar em forma enfim você tem que chegar lá mais cedo você vai tomar o seu café você vai colocar lá a sua farda você vai a farda não né mas vai no início do curso o bicho aforme vocês vão ver direitinho vocês vão entender melhor isso no início da carreira de vocês mas você vai ter que se trocar você vai ter que entrar em forma então assim você tem uma rotina antes de iniciar as aulas então já se programa para chegar lá com antecedência você vai ter que chegar lá pelo menos seis horas da manhã tá bom? e o término das aulas você vai seguindo tá? aí iniciam as aulas você vai ter almoço vai ter intervalo vai encerrar essas aulas pouco depois das cinco horas tá? pode ser que você venha embora cinco e quinze cinco e meia pode ser que sim mas pode ser que tenha as atividades né extracurriculares sabe? tipo cortar grama pintar parede fazer alguma manutenção enfim né pode ser que tenha alguma atividade lá importante para a sua formação para a sua disciplina e nesse caso você não vai ser liberado depois do término das aulas então você tem que ficar lá até terminar essa determinada atividade e isso daí pode se estender talvez você saia às dezoito talvez você saia às dezenove vai depender do dia da atividade que tem que ser desenvolvida ali então em média das seis às seis tá? tem dia que você sai um pouquinho antes das seis tem dia que você sai um pouquinho depois das seis horas da tarde certo? porque de segunda a quinta pessoal? porque que eu falei pra vocês que é de segunda a quinta? porque sexta-feira é o que a gente fala que é meio pau é meio expediente toda unidade escola toda unidade escola vou dar um exemplo pra vocês e a galera vai entender exame psicológico quem tá participando do concurso o primeiro dia de exame psicológico que é o coletivo geralmente você faz na onde? em uma unidade escola geralmente você faz lá em Pirituba ou então na escola superior de sargentos e no período da tarde por quê? porque não tem ninguém eles já foram embora sexta-feira em unidade escola os alunos são dispensados no horário de almoço então você já sai no meio expediente ali tá bom? só pra vocês entenderem um pouquinho aí por que que eu falei de segunda a quinta é aqui tranquilo né pessoal eu preciso que vocês participem agora nos comentários eu quero saber o que vocês estão achando do vídeo ainda tem coisa pra falar vou falar de provas vou falar sobre notas vou escolher das unidades pra trabalhar vou explicar sobre estágio probatório mas se até aqui o vídeo te ajudou comenta pra mim aqui embaixo agora já pra eu saber comenta aqui se você gostou o que você achou do vídeo até esse ponto fechado? não esquece de deixar o like que isso daí também me ajuda no youtube o youtube entrega o vídeo pra mais pessoas vocês me dando essa força deixa o like aí e se inscreve já aproveita que tá fazendo tudo isso já se inscreve agora agora eu vou falar com vocês sobre provas e notas é um curso de formação é um curso pessoal ele tem matérias tem aulas tem provas e tem notas e você precisa ser aprovado não adianta você chegar lá e sabe tá cagando e andando pro negócio né então você tem que se empenhar se fosse um curso de nível superior como se fosse qualquer coisa assim então você precisa ter o seu empenho ali você tem que ter um aproveitamento mínimo entendo o seguinte você ficar com nota vermelha aí você vai falar assim ah eu reprovo não necessariamente tá você fica de recuperação vamos colocar dessa forma não é que você perde o concurso você vai ser exonerado porque você ficou em vermelho em uma matéria que você teve dificuldade você tem três tentativas então se na prova que você fez você acabou ficando com uma vermelha vamos colocar assim não teve o aproveitamento mínimo então você vai pra outra prova e aí se nessa outra prova você também não atingir a média que você precisava tem uma terceira prova e aí se nessa terceira prova você também não atingir você se mata velho na boa né brincadeiras à parte pessoal não faz sentido eu não conheço eu tô falando pra vocês hein eu não conheço um cara que teve a capacidade de conseguir tomar pau em três provas seguidas esse cara merece sair fora ele merece meu amigo você tá ganhando pra estudar ganhando você recebe salário não é nem ajuda de custo tá porque você já foi empossado do cargo então você já recebe seu salário pra estudar a sua obrigação é fazer bem feito tá então é o mínimo que se espera eu não conheço ninguém que conseguiu fazer uma proeza dessa então fica tranquilo não vejo isso como uma preocupação pra vocês tá bom vocês tem três tentativas ali pra ser aprovado naquela determinada matéria então você só vai ser reprovado e aí sim você iria perder se você não conseguisse passar em nenhuma dessas três tentativas pessoal escolha de unidades pra trabalhar então depois que você se formar passar do módulo básico passar do módulo específico e se formar como um soldado aí sim você vai escolher uma unidade pra trabalhar aí abre um leque maior aí abre unidades pra interior aí sim você vai escolher onde você realmente vai iniciar a sua carreira essa escolha da unidade é por classificação da galera do curso de formação que nem eu já expliquei pra vocês tá então dependendo da classificação lá no curso de formação é o que você vai ter a prioridade na hora de escolher a unidade que você vai trabalhar o batalhão e tudo mais aí existe uma coisa que é estágio probatório estágio probatório o que é o estágio probatório é o início o estágio probatório são três anos é como se fosse um período de experiência tá período de experiência no setor privado são três meses na polícia militar são três anos vamos colocar assim pra simplificar o estágio probatório eles são três anos o primeiro ano é durante o curso de formação de soldados tá é o primeiro ano e os outros dois anos é quando você vai pra unidade que você escolheu o que é importante pra você entender durante o estágio probatório você não pode pedir transferência tá você não pode pedir transferência então imagina que você se formou e você falou assim olha eu quero atuar a gente falou dos bombeiros né vamos usar o exemplo dos bombeiros você foi lá pros bombeiros fez o curso de formação dos bombeiros e foi atuar nos bombeiros aí você fala assim não, mas eu não quero né, eu não quero ficar aqui nos bombeiros eu quero pedir transferência lá pra um batalhão lá da minha cidade trabalhar no policiamento da minha cidade você só vai poder fazer isso depois que concluir o estágio probatório então depois que você se formou ainda faltam dois anos então você vai ter que escolher uma unidade e vai ter que ficar nela por dois anos aí sim depois desses dois anos você sai do estágio probatório é promovida soldado primeira classe e aí sim você vai poder pedir transferência tá bom antes disso não você tem que ficar na sua unidade fechado então é importante vocês entenderem isso olha como que é importante né, uma boa classificação no curso de formação pra você escolher uma unidade que já seja próximo dali de onde você quer é difícil a galera não conseguir né mas às vezes você quer muito trabalhar numa unidade às vezes você fala puta merda eu quero muito trabalhar em tal batalhão sabe então se você tem essa preferência então é importante você se dedicar e muito durante o curso de formação dos soldados fechado porque se não você vai ter que esperar dois anos pra poder pedir transferência e aqui pessoal bom, isso é o básico do curso de formação dos soldados expliquei pra vocês acredito que as principais dúvidas né falei agora sobre as unidades pra trabalhar falei sobre as provas e notas falei sobre o estágio probatório e aí depois disso já acabou né pessoal aí você já tá antigo na polícia né aí já é antigão aí é só você vibrar e curtir muito essa carreira que eu tenho certeza que muitos de vocês sonham em conquistar né e honrem essa farda pessoal isso é o mais importante deem valor a farda que vocês estão emprestando a farda uma frase que eu ouvi numa formatura e eu nunca vou esquecer a farda ela não pertence a você ela está sendo emprestada então devolva ela limpa tão limpa quanto você recebeu tá bom isso é muito importante honre essa farda durante toda a sua carreira e vibre vibre muito porque é uma profissão que muitos sonham e poucos vão poder viver esse sonho poucos vão poder tornar esse sonho realidade eu espero que você seja um desses poucos eu espero que você seja merecedor dessa farda da polícia militar aqui do estado de São Paulo se você ficou até o final do vídeo muito obrigado né por ter acompanhado até aqui eu quero saber sua opinião eu quero saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma participa nos comentários se eu deixei de falar alguma informação que de repente você tinha dúvida então a hora é agora comenta pergunta e aí se for o caso eu gravo um vídeo novo respondendo ou já respondo direto nos comentários se for algo mais simples eu falei pra vocês que eu tinha dois assuntos pra tratar com vocês um deles eu quero fazer um vídeo respondendo perguntas vídeo de pergunta e resposta então eu quero juntar parecido com o que eu faço no Instagram a caixinha de perguntas lá do Instagram vem soltando aos poucos mas eu quero reunir as principais dúvidas que vocês possuem e gravar um vídeo completo responder uma bateria de perguntas eu tenho certeza que é um tipo de vídeo que vai ajudar demais você que quer se tornar um policial militar então eu preciso que você mande perguntas aqui embaixo agora comenta manda qual é a sua dúvida seja sobre qualquer tema que for do concurso da polícia militar de São Paulo comenta e eu vou separar as principais dúvidas e gravar um vídeo respondendo várias delas tenho certeza que vai te ajudar em muito e o convite eu falei pra vocês que eu ia fazer um convite um convite muito especial pra você que vai participar do próximo concurso de soldado que vamos ter esse ano em 2023 nessa semana agora terça, quarta e quinta nos dias 28, 29 e 30 de março eu vou fazer um evento é um evento online e gratuito pra ajudar a galera que vai participar desse próximo concurso é o Missão PM são três lives ó, mais de seis horas de conteúdo vou falar pra caramba já se preparem eu vou passar muita dica eu vou mostrar tudo passo a passo tudo que você tem que fazer pra começar agora do zero e ser aprovado na próxima prova de soldado da PM de São Paulo você não sabe por onde começar você não sabe o que você tem que estudar você não sabe como organizar um cronograma você não sabe quantas horas estudar por dia como resolver questões como dividir matérias enfim são várias dúvidas na hora de você dar o primeiro passo na hora de você começar a fazer o que tem que ser feito rumo à sua farda então esse evento é o primeiro passo muita gente pergunta assim ah, eu não sei por onde começar começa participando do evento ele é online ele é gratuito ele vai acontecer semana que vem eu vou deixar na descrição um link pra vocês na descrição vai estar um link você toca no link e põe seu nome na lista só isso que você tem que fazer e você vai receber essas aulas no seu e-mail você vai receber o link de cada uma dessas aulas dessas lives no seu e-mail é só colocar o nome na lista que você já vai poder participar é semana que vem terça, quarta e quinta dias 28, 29 e 30 de março ao vivo o Missão PM um evento que vai te ajudar a conquistar a sua vaga na Polícia Militar de São Paulo pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo se você ainda não é inscrito no canal aproveita já se inscreve agora ativa o sino e deixa o like no vídeo que aí você me ajuda também não esquece de deixar suas perguntas aqui embaixo nos comentários um grande abraço e até a próxima pessoal valeu Tchau